Maraíza exibe corpássia escultural em vestido ousado, acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A cantora Maraíza impressionou ao exibir sua silhueta escultural em mais um look arrasador. A famosa compartilhou fotos feitas em um show dos últimos dias e chamou a atenção com o vestido escolhido para subir ao palco. Nos registros tirados atrás do palco, a artista sertaneja apareceu deslumbrante em um modelo revelador. Com recorte na barriga e bem colado ao corpo, a roupa evidenciou as curvas mais sequinhas da musa. Ao exibir sua barriga desenhada e seu bumbum empinado, Maraíza logo arrancou elogios dos internautas. Mulher maravilhosa! Exclamaram os internautas. Cada dia mais gata! Escreveram outros. Confira seguir mais fotos postadas pela gata! Música 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 O que vocês acharam das fotos postadas por Maraíza e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Música 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 Obrigado.